Guarulhos, Salvador e Porto Seguro estão ligadas diretamente pelo novo trecho da Itatransportes Aéreos, companhia do grupo Itapemirim. O voo Guarulhos-Salvador-Guarulhos foi batizado na pista do Aeroporto Internacional de Salvador. Com a escala em Porto Seguro tanto na vinda quanto na volta para São Paulo, o trajeto será diário. Um receptivo da Secretaria de Turismo do Estado fez as honras para os primeiros passageiros no Aeroporto Internacional de Salvador. O aumento da conectividade é primordial para o desenvolvimento do turismo. Nós recebermos uma companhia que já tem uma experiência de quase 70 anos no transporte de pessoas por vias terrestres, dá uma tranquilidade para os passageiros, bem como também a concorrência é virtuosa, porque isso pode ter reflexo no preço dos bilhetes aéreos. São cidades extremamente importantes para o país e para todo o processo. Então, atende muito a parte turística. A ITA vem para democratizar todo o processo. Turismo, negócio, corporativo, todo o processo vai ser atendido por nós. A iniciativa foi elogiada pelos passageiros do voo inaugural. Sempre que você tem uma empresa nova, a concorrência aumenta, então os preços tendem a diminuir e a qualidade tende a subir, porque quem não tem qualidade não se estabelece. Vai facilitar porque fica muito mais prático para a gente vir e voltar, muito rapidinho também.